Carreira policial é vocação. E isso as pessoas não estão se atentando quando falam em concurso público. Imaginam que concurso público é uma lâmpada mágica que você vai esfregar e falar assim, quero passar, vou estudar, vou me dedicar, vou passar, entrei e ali eu tenho a vida perfeita. O meu desejo é ter a vida perfeita. Filhão, vida perfeita você não vai ter, não. E se você não souber escolher aquilo que você quer, se você está idealizando uma coisa, mas quer outra, não, olha só, eu vou colocar o meu distintivo, eu vou colocar uma pistola, mas eu não quero ser policial. O pontão de interrogação, o que você vai fazer lá então? Para que é que você vai entrar num cargo, uma carreira policial, se você não quer ser policial? E hoje a gente vê isso no DEPEN. Outro dia, uma colega passou por mim, a gente ia ter um treinamento de arma longa, e ela falou assim, ah, essa porcaria desse treinamento. Falei, cara, tu fez um concurso para carreiras policiais e você não quer fazer treinamento? Eu não consigo entender isso. Então, espera aí, para tudo, volta a estudar, faz lá tribunal, faz administrativo, tem muitas carreiras. E a pessoa já erra quando ela faz essa idealização do serviço público sem saber o que é serviço público. E o Lustosa colocou isso muito bem colocado, são 30 anos para você se aposentar, bonitão. Você precisa de um tempo, você vai fazer o que lá dentro? Você acha que é todo dia você chegar e simplesmente vai sentar e o tempo vai passar como se fosse um passe de mágica? Crédito na conta, garantia do salário. Dinheiro? O dinheiro só traz para você uma qualidade de vida momentânea. Depois que você já viajou, e eu posso falar muito bem isso, eu não sou uma pessoa que tem muita ambição capitalista, a minha ambição é mais qualidade de vida tempo, eu quero ter tempo. Para mim, qualidade de vida é tempo, e isso depende e dá. Então, eu tinha lá as minhas metas, que eram as minhas cirurgias plásticas, que vocês já sabem que eu sempre cito para vocês, e as minhas viagens. Realizei. E aí? Agora eu não tenho mais sonho, não tenho mais meta, porque acabou. Então, se você entra muito nessa via do capitalismo, você vai se frustrar, você tem que saber o que você quer. Porque o dinheiro, ele passa, filhão. Você realizou o seu sonho, comprou o seu carro, comprou, fez a viagem que você queria, a mulherada botou o silicone, fez a plástica, acabou, e aí? E o resto? E os outros 30 anos? Isso você faz em um ano. E o restante dos 30 anos, você faz o quê? Então, é muito importante saber escolher a sua carreira por conta disso.